Andando na cidade Vai parar, jurei andar sozinho pela vida e vou pra além de longe muito mais Cansado de mentiras esquecendo teu olhar pra trás De hoje pra sempre eu nada vou lhe responder Um anjo indecente caiu mais vai sobreviver De hoje pra sempre eu nada vou lhe responder Um anjo indecente caiu mais vai sobreviver A luz, o meu cigarro oculto pela mão Clareia meu destino na escuridão O rumo não conheço, o risco eu não sei De tanto andar sozinho já me acostumei Jurei andar sozinho pela vida e vou pra além de longe muito mais Cansado de mentiras esquecendo teu olhar pra trás De hoje pra sempre eu nada vou lhe responder Um anjo indecente caiu mais vai sobreviver De hoje pra sempre eu nada vou lhe responder Um anjo indecente caiu mais vai sobreviver De hoje pra sempre eu nada vou lhe responder Um anjo indecente caiu mais vai sobreviver Sobreviver Oh, oh, oh